O nível de ciúmes que o Obanai tem pela Mitsuri não tá escrito, e pra piorar, ela ainda manda uma carta com palavras bem suspeitas de coisas que ela fez com o Tanjiro, e só para deixar claro, caso já não esteja claro, essa é uma animação feita por fã que estará fixada nos comentários. Tchau, tchau.